Olá, meu nome é Marcelo, sou pai adotivo, presidente e fundador da ONG Reencontro, instituição de apoio à adoção em Araucária e voluntário do projeto Vidas que se Encontro também da comarca de Araucária. Estamos com um novo projeto, um podcast Reencontro, onde o objetivo é promover esclarecimentos e divulgar a adoção para toda a nossa sociedade, trazendo convidados como juízes, promotores, pais adotivos e especialistas em adoção, para contar histórias e sanar dúvidas de todos que pretendem adotar. Vamos propor uma reflexão e mostrar transformações positivas, resgatando valores e experiências a fim de entender e fomentar a causa adotiva, com foco, é claro, na adoção tardia e buscativa, oportunizando famílias para as crianças em situação de acolhimento. Para este projeto sair do papel, precisamos do apoio de empresas do setor privado que busquem um trabalho social com as nossas crianças e adolescentes. Precisamos do apoio para manter os cursos de um estúdio, onde iremos transmitir o podcast ao vivo para todo o Brasil. Contamos com o seu apoio para mais deste projeto da Reencontro. Acesse o nosso site para conhecer o nosso trabalho ou entre em contato com a Reencontro através do número da tela. Estamos abertos a dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado! Reencontro, apoio à adoção consciente. Adote esta ideia! Reencontro, apoio à Reencontro.